Gente, tomar um suco ou uma água bem fresquinha nessas taças da Nadir vai ser mais gostoso, viu? Isso porque elas são feitas em vidro, com capacidade de 250 ml cada. Sem falar que faz toda a diferença na hora de compor a mesa. Afinal, nada melhor do que servir os amigos e a família com muita elegância e requinte, não é mesmo? Você vai adorar! E aí, consegui te ajudar?